Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura promove capacitação profissional para mais de 4 mil pessoas somente em 2022. O Pacto pela Alfabetização apresenta eficiência com resultados positivos no primeiro ano letivo de implantação. E ainda, o programa Buriti do DEMAI inicia plantio de 18.750 mudas nativas do Cerrado. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia realizou, na tarde de ontem, no saguão do Centro Administrativo Municipal, a entrega dos certificados de conclusão dos cursos profissionalizantes para mais de 2 mil e 22 formandos. A entrega foi feita pelo prefeito Odelmo Leão e pela secretária responsável pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Iracema Marques. Neste ano, foram 4.670 concluintes, sendo 3.129 mulheres e 1.541 homens. Ao todo, foram inseridos no mercado de trabalho formal e informal 1.494 concluintes dos cursos profissionalizantes. A diretora de formação profissional e geração de emprego e renda, Cristina Palhares, comenta sobre este momento ímpar para a Prefeitura e para quem pôde concluir o curso. Para a Prefeitura, este momento é um momento de muita alegria, porque a gente vê as pessoas qualificadas e requalificadas, porque isso traz uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho e também na condição de vida. Então, a qualificação vem para trazer uma nova perspectiva na vida do formato. Desde 2017, a gestão municipal ultrapassou 22 mil pessoas capacitadas, auxiliando na promoção de renda, emprego e qualidade de vida à população. Deste quantitativo, 7.522 profissionais ingressaram no mercado de trabalho. O prefeito Odelmo Leão fez questão de agradecer aos parceiros, aos servidores envolvidos e parabenizar os formandos. Isso é uma conquista de vocês. Na vida, o que vale na vida é aquilo que nós podemos fazer pelas pessoas. Então, parabéns para vocês. Vocês conquistaram mais 4.670 formandos e formandas. A maioria, mulheres, a maioria são mulheres. Então, esse resultado, eu tenho que complementar vocês todos pela parceria que vocês ofereceram à prefeitura, através da secretária da SEBA e toda a sua equipe. Parabéns a vocês. Em 2022, foram ofertadas 93 modalidades de cursos profissionalizantes gratuitos, nas áreas automotiva, de beleza, gestão empresarial, tecnologia, gastronomia e design de moda, em todos os centros profissionalizantes e também no complexo social do bairro Maravilha. A aluna Joana Alves Pereira relata como o curso mudou o rumo da sua vida. Eu fiz o curso no Lagoinha, com a nossa professora amada Priscila. Então, esse curso, para mim, foi muito importante. Quem me deu incentivo, abri portas. Hoje eu tenho uma mini quitanda e foi um curso, um período de um mês e quatro semanas. Aí eu fiz o curso de pizza e fiz o curso também de bolos e tortas. E o curso de preparo de salgados e o de quitandas tradicionais. Foi muito bom para a gente, a turma era muito boa. E eu só agradeço muito, agradeço a Prefeitura e todos que estavam lá conosco. E é muito bom. As pessoas que tiveram a oportunidade de fazer, não percam. É muito gratificante para a gente. Continuando com as ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, durante o evento de entrega dos certificados, outros dados importantes também foram divulgados. A Diretoria de Formação Profissional e Geração de Emprego e Renda realizou durante o ano de 2022 um total de 33.243 atendimentos ao trabalhador. Foram ofertadas 21.096 vagas de empregos. Aconteceram 3.429 atendimentos ao empregador. Um total de 4.641 trabalhadores foram admitidos no mercado de trabalho. O Cine Uberlândia recebeu 1.353 currículos e 330 empresas realizaram processos seletivos na unidade do Cine, atendendo 11.516 trabalhadores para entrevistas e 5.672 postagens do Seguro Desemprego. Ao longo do ano, o Cine também sediou duas feiras de oportunidades de empregos, com a participação de 1.065 trabalhadores e 60 empresas, oferecendo 2.760 vagas de emprego e 296 trabalhadores em processo de admissão. Em setembro, a gestão municipal realizou o primeiro megafeirão de empregos na Arena Sabiazinho, com a participação de 4.200 trabalhadores e 123 empresas, ofertando 8.791 vagas de emprego e totalizando 1.047 trabalhadores em processo de admissão. Prefeitura apresenta resultados positivos no primeiro ano letivo do Pacto pela Alfabetização. A administração municipal não mede esforços para oferecer uma educação cada vez melhor para as crianças em Uberlândia. Uma das ações foi a implantação do Pacto pela Alfabetização, com o objetivo de promover a alfabetização dos alunos do primeiro ano e a recuperação dos alunos do ensino fundamental impactados pela pandemia de Covid-19. A secretária de Educação, Tânia Toledo, explica a importância do Pacto pela Alfabetização para a população de Uberlândia. O Pacto pela Alfabetização precisa ser eterno. Nós precisamos partir do pressuposto de que, se hoje nós conseguimos alcançar esses índices que alcançamos, muito bons, mas que ainda podem ser melhorados, nós precisamos perseguir esse objetivo com afinco, com determinação, não apenas da Secretaria de Educação, dos professores, de quem está na rede, mas da população de Uberlândia. A população de Uberlândia precisa sentir o orgulho de que, nesta cidade, as crianças são alfabetizadas no tempo certo. O Pacto tem como diretriz a gestão baseada em indicadores de resultados e, nesse sentido, avaliou o nível de aprendizagem das mais de 20 mil crianças contempladas pelo programa. Comparado com os resultados do diagnóstico de aprendizagem do final do ano passado, os resultados de 2022 colocam Uberlândia como um bom exemplo de política pública de alfabetização no país. O prefeito Odelmo Leão conta sobre os desafios para a implantação do Pacto. O primeiro desafio foi vencido. Ele começou a partir de ter os institutos, o grupo empresarial, a nossa secretária de educação e os professores que aderiram ao projeto. Esse é o segredo. Todo mundo se juntou num só objetivo, educar as crianças da nossa cidade da primeira, segunda e terceira série. Mesmo porque nós estávamos saindo de uma pandemia, onde as crianças não tiveram contato com educação nesse período. Então, eu acho que o resultado apresentado aqui hoje é magnífico. E pode ter certeza que no ano que vem, esse resultado será muito melhor ainda. Parabéns a todos que participaram. Demãe inicia a temporada 2022 de plantio de mudas nativas do Cerrado na zona rural de Uberlândia pelo programa Buriti. Ao todo serão plantadas 18.750 mudas em áreas de preservação permanente as APPs em 12 propriedades, preservando uma área aproximada de 19 hectares. O plantio visa ampliar a área de nascentes e de vegetação às margens das bacias dos rios Uberabinha, Araguari e Ribeirão Bom Jardim. A ação começou na Fazenda da Saudade, localizada às margens do rio Araguari. A propriedade vai receber mais de 2 mil mudas, que farão a recomposição vegetal em uma área aproximada de 2 hectares. O plantio ocorre no período chuvoso, por reunir condições favoráveis ao crescimento da muda. E agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Cuidar sem limites, isso a Prefeitura faz bem. Nesse ano investiu em vários projetos para a saúde dessa turma. Anota aí, parceria com clínicas particulares e ONGs para castração e microchipagem. Convênio com o Hospital Veterinário da UFU para animais vítimas de maus tratos. E castra móvel itinerante e nos distritos e comunidades rurais da cidade. Tudo pelo bem dessa galerinha que é animal. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. A programação natalina de Uberlândia está cada vez mais repleta de arte e cultura durante o Natal Encantado. Hoje e amanhã, acontece o tradicional espetáculo Janelas Encantadas. O evento começa às 7 da noite na fachada da Escola Estadual de Uberlândia. A programação inclui a presença do Papai Noel na Praça Adolfo Fonseca. Já no Centro Municipal de Cultura, acontecerão apresentações especiais no domingo e também na segunda-feira, sempre das 5 e meia da tarde até às 10 da noite. Lembrando, a entrada é gratuita. Após 115 jogos, a 18ª edição da Copa Futebol de Campo Adulto chega ao fim neste sábado, a partir das 3 da tarde, no estádio Parque do Sabiá. A competição iniciada em setembro teve a participação de 41 equipes, representando diversos bairros da cidade, com participação de atletas com idade acima de 18 anos, não inscritos em ligas ou federações. Atenção! A CETRAN informa que realizará interdição total em alguns trechos do bairro Fundinho para a realização de evento por terceiros. A interdição acontecerá na rua Cipriano Delfávero, entre as ruas Teixeira Santana e Goiás, até meia-noite do dia 18 de dezembro. Os motoristas devem trafegar com atenção nas proximidades. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.